Com a chegada das chuvas, todas as regiões do Brasil se deparam com problemas como deslizamentos e enchentes. No Morro do Adeus, Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, aconteceu o 13º exercício simulado de evacuação para moradores da área de alto risco de deslizamento. É importante que as pessoas que tenham as sirenas instaladas nas suas comunidades, se num dia de chuva forte as sirenas forem acionadas, procurem sair de suas casas e vá para um local seguro. Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores dirigam-se para locais seguros e pontos de apoio. Cada comunidade tem seus pontos de apoio fora da área de perigo. A gente sabe que tem um ponto para a gente se proteger, eu no caso do pai de família, já vai minha família se proteger num lugar mais seguro, né? Hoje a gente já tem uma divulgação melhor para estar tratando com a comunidade, para sair da sua casa e ir para um ponto de apoio. Ou a casa de algum parente, algum amigo que esteja numa área livre do risco. Nós temos um centro de operações na Prefeitura do Rio de Janeiro, um dos mais modernos do mundo. Lá nós temos metrologistas 24 horas. São 103 comunidades com sistema, são mais 83 pluviômetros instalados nessas comunidades. Mas é quase que um pluviômetro para cada comunidade. São vários dados que nos dão plena condição de tomar a decisão correta, de acionar a sirene e de alcançar o objetivo maior que é salvar vidas, proteger as pessoas, reduzindo o impacto do desastre que é protegendo com relação ao dano humano. Cerca de seis horas antes da frente fria, os agentes comunitários são alertados por mensagem no celular. Nós estamos alertados antes, então dá uma tranquilidade maior. No local da ocorrência, funciona um posto avançado de coordenação. Em tempo real é possível avaliar as condições das encostas e acionar serviços de ajuda. Esse aqui é o nosso posto de coordenação avançado, posto móvel. E aqui a gente tem um canal direto com centro de operações. E isso facilita, por exemplo, o acionamento de outros órgãos, como assistência social, corpo de bombeiro, ambulâncias por parte da prefeitura, polícia militar, ou seja, todos os órgãos do sistema. Antes do sistema de alerta, moradores temiam ter suas casas inundadas. Não era tranquilo, a gente ficava preocupado com o que poderia acontecer, né? A população por inteiro ficava. Ficava muito preocupado por causa da pichente, né? Porque atrás da minha casa desce muita água. Participaram deste simulado no Complexo do Alemão, 202 famílias. Em somente um ponto de apoio, circularam 700 pessoas entre 10 da manhã e meio-dia. Eu me sinto mais segura com esse sistema. Agora melhorou mesmo. Agora a gente tem um alerta, né? A gente só vai acontecer se a gente quiser. Se a gente tiver preguiça de sair de dentro de casa, realmente vai acontecer. Mas não temo. Escutou o aviso, a gente olha, pé no caminho, estamos indo. Importante que as pessoas entendam. Se elas forem acionadas, são vários técnicos, várias pessoas especificamente vocacionadas para esse fim e que vão tomar a decisão correta para salvar a vida dessas pessoas aqui. O interessante desse simulado é que a gente viu o sistema trabalhando, né? União, Estado e Município. Que é a primeira vez. Essa é a articulação que a gente está buscando no país. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui com a gente.